Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, 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 olha, a Vanessa Camargo, ontem, né, tem uns três dias aí que o Zezé e a Vanessa tá pressionando esse menino Igor, uns três dias aí. O que acontece? A Vanessa, vocês sabem que ela aprendeu a idolatrar o pai dela como se ele fosse Deus, né? E a Vanessa, ela acha que ela é órfã, ela não tem mãe. Né? E se a Zilu morrer, quem vai chorar por ela só mais é a Camila, né? Porque se o Igor gostasse da mãe dele mesmo, ele não tomaria as atitudes que ele toma, não, né? E tem uma coisa, gente, a Vanessa aí, esses dias, vem aí pressionando o Igor, né? Brigando com o Igor, falando que por causa do Igor, o povo tá apredrejando o Zezé, que tá acontecendo, por que que ele não segura as pedras dele? Tá sendo apredrejado? Segura só as pedras. Ninguém é apredrejado sem merecer. Tem que ter feito alguma coisa. Agora tá assim, sabe? O Zezé não pode contrariar com nada, tem que ser tudo do jeito que ele quer, sabe? Tudo do jeito que ele quer. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não sabia que esse cara era assim, não. Não sabia. Eu fui fã dele muitos anos, enganada. Enganada, né? Eu sabia que ele era assim, né? Então, aí tava o Zezé e a Vanessa, tudo em cima do Igor. Ele não aguenta a pressão, né? Vem a público falar tudo isso que ele falou. Eu nem quis botar isso aqui no canal, sabe por quê? Porque quando eu tenho raiva de um trem, eu não gosto nem de olhar pra aquilo lá, sabe? Não gosto nem de olhar. Olha, eu poderia ter posto pra vocês aqui o videozinho e o que ele escreveu, né? Mas eu achei desnecessário. Essas palhaçadas assim, eu acho desnecessário. Uma palhaçada muito grande. Ele idolatrando o pai dele nesse texto. Falando que nunca faltou nada pra eles. Cara, eu preferia comer mais ou menos. Eu preferia comer mais ou menos. Eu preferia ter tido uma vida bem simplesinha do que ter pais separados tirados pela amante, viu? Eu não gostaria de ter um amante na minha família pro meus pais separarem, não. Viu? Que isso, Igor? Passar fome todo mundo já passou, já falei, viu? Não vem fazer de vítima, não. Para com isso. Aí, gente, juntou o Zezé e a Vanessa no ouvido do Igor. É porque agora meu pai tá sendo pedrejado por causa de você que você falou? Ah, porque você agora tá falando mal de seu pai e aí agora o povo, a mídia tá atacando? Não sei o que. Ele só importa com a mídia. Mas tem uma coisa. Se eles importassem com a mídia assim, eles não faziam tudo isso que eles saiam. Né? Só importa com a mídia. O Zezé já viu. Quando ele separou da Zilu, o que que aconteceu? Teve que pagar. Tava pagando caro. Agora vem e me faz uma coisa dessa com o filho, gente. Pôs o filho pra estudar administração de empresa, poder administrar o dinheiro do pai. Agora o Zezé chega por causa do diamante da tia Zona Graciele, gente. Mandou o filho embora. Cara, isso dá uma revolta na gente. Eu fico tão revoltada com a situação dessa. Sinceramente, gente, eu tô tão revoltada porque esse Zezé tá punindo demais pro lado dessa Graciele, gente. Tá punindo demais. A ponto de mandar o filho embora, o filho trabalhando pra ele. A ponto de mandar o cara embora, falar barbaridades pra ele. Vocês não tem noção do que ele falou pra ele. Tem coisas que a gente nem pode colocar aqui porque senão dá muita coisa errada, vocês sabem, né? Então, vocês não tem noção do que o Zezé falou pra ele. E eu vou pôr uma coisa pra vocês, gente. O Zezé não é esse santo, não. Porque ele tem que falar pros outros. Quando ele tem que falar, ele fala. Vocês nunca viram ele brabo do jeito que ele fica, tá? A cara de mãozinha aí. Canta romântico lá no palco lá. Romântico. Agacha o microfone na mão. Fazendo careta. Dando tudo da voz. Parece que a gente tá fazendo careta pra ir no banheiro, pra ir no vaso, né? Então, ele quando pressiona as pessoas. Não é aquele bonzinho, não, né? No palco é uma coisa, na vida realizada, na vida real é outra, tá? Totalmente diferente, né? Porque ele tá errado, tá errado nas duas coisas. É fazer o filho, mandar o filho embora trabalhando pra ele, né? E outra. É fazer o que ele fez com a mãe. Agora, o Zezé tem feito aí uma graça. Gente, foi desde esse dia, viu? Gente, foi desde esse dia que aconteceu esse trem. A Mable tinha arrumado, né, gente? Um serviço pra ela lá, no... Aonde lá? Que o Zezé arrumou esse serviço pra ela. Como a Mable é arquiteta, né? Ele arrumou pra ela esse serviço lá. Ai, tava tudo fechado, tava tudo concordado, tava tudo certinho. O Zezé, com o Zói grande, esse cara tem um oi. Um oi, vocês tá vendo que ele não tem voz, ele tá cantando assim mesmo. Por que que ele tá cantando? Porque ele tem medo de acabar o dinheiro e a manta largar dele. Mas isso é certeza. Certeza. Se ele ficar pobre amanhã, ela faz chau pra ele. Ela tá com ele por causa do dinheiro. Ela não quer nem saber dele. Vocês viram que ela muda ele? Ele tá vestindo calça capenga agora, com as calças de jovem. Calça de jovem vestido. Um velho de 60 anos vestindo. Calcinha coladinha, capenga no cotovelo agora. A manta tá mudando ele. O cara não gosta de velho, não. Manda ele espichar, cara. Ele tem que sofrer lá no médico. Manda espichar daqui, espichar dali. É uma injeção daqui, outra de lá. Mas a careca dele, ela não tá dando conta não, né? Vocês sabem que... Vocês tá vendo lá em cima do alto do cabeça do Zezé? Ele tá com uma lavrada lá de cabelo. Tá dando pra ver até o cor cabeludo brilhando. Ela não tá dando conta da careca dele, não. A careca dele tá lisinha. Ai, Glaucia, mas o Zezé é careca. É, ué, vocês não sabem, não? Procura aí, vídeo aí, foto aí. E olha por cima da cabeça do Zezé. Ele é careca. A careca dele. Ela diz que tá lançando shampoo aí, creme aí de bosta. Quando tem trem aí, por que que ela não lava a cabeça dele com esse shampoo? Pra poder fazer propaganda aí. Se o creme é bom, vem esse creme cheio de bosta pra lá. Aí, gente, o que que acontece, né? As coisas agora, né? Caiu tudo em cima do Igor, Vanessa e Zezé. Ó, eu acredito em Deus, viu? Eu acredito em Deus. E eu tô sentindo que Deus vai dar uma reviravolta nesse aí, tá? É igual que eu tava falando pra vocês. Ela, se ele ficar pobre amanhã, ela faz tchau pra ele. Ela não quer, ela já vai pra academia. É porque ela quer ficar bonita pros homens, tá? Ela quer ficar bonita pros homens da rua, né? Pra poder ela arrumar um ricaço, né? Ela não quer saber de velho acompanhando ela, não. Daqui a pouco ele começa a mijar. Daqui a pouco ele deita no sofá e dorme. E não quer mais em lugar nenhum. Não quer sair mais, não tá dando conta. Tá com dor no quarto, tá com dor na barriga, né? Tá com diarreia, tá com isso assim, isso lá. Ela vai ter que se transformar numa geriatra, né? Porque os filhos, eu creio que não vai querer olhar. Não é olhar mesmo, não. Arruma enfermeira pra isso. Pai, você tem que dar muito valor no pai. Quando ele dá valor nos filhos, na esposa. Isso aí, ninguém tem que dar valor nisso aí, não. Ele tem que pagar por tudo que ele fez agora com ele. Gente, eu tô morrendo de dó desse menino. Ele veio a público falar porque foi pressionado pela Vanessa e o Zezé. Eu tô morrendo de dó desse menino. Deus toma conta desse menino. Deus faz uma reviravolta. Eu vou orar por ele agora mesmo, viu? Vou orar por ele. Eu já tô aqui orando, né? Já tô orando já esses dias. Mas hoje eu vou orar por ele de novo, né, gente? Pra poder ver se Deus faz um milagre na vida desse menino. Você já pensou? Foi mandado embora pelo pai por causa da amante. Gente, isso dói demais, não? Pelo amor de Deus. Tchau.